Olá, eu sou Edson Duarte, ministro do meio ambiente do Brasil. E estamos aqui reunidos com muita esperança por um planeta melhor. Um planeta para todos, agora e no futuro. E nós estamos trazendo como brasileiros, não só nossa esperança, mas também a nossa prática, a nossa redução de gases do efeito estufa. É a contribuição do Brasil para um planeta melhor. É o Brasil fazendo a sua parte.